Tô viciado nela, cheirou a me arrepiar Tô viajando no seu beijo Seu amor é de alucinar E eu desejando você o tempo inteiro Difícil não enlouquecer Com você falando besteiras no meu ouvido Impossível é dizer Foi só uma vez, nem se eu quiser eu consigo Porque você faz gostoso demais E a gente pega fogo Porque você é perigo E aproveita que hoje eu tô pra jogo Ela tá querendo me enlouquecer Quebrando desse jeito Jogando tudo no chão Descendo no chão Pra me encher de desejo Ela tá querendo me enlouquecer Quebrando desse jeito Quebrando tudo no chão Descendo no chão Pra me encher de desejo Tô viciado nela, cheirou a me arrepiar Tô viajando no seu beijo Seu amor é de alucinar E eu desejando você o tempo inteiro Difícil não enlouquecer Com você falando besteiras no meu ouvido Impossível é dizer Foi só uma vez, nem se eu quiser eu consigo Porque você faz gostoso demais E a gente pega fogo Você é perigo E aproveita que hoje eu tô pra jogo Ela tá querendo me enlouquecer Quebrando desse jeito Jogando tudo no chão Jogando tudo no chão Descendo no chão Pra me encher de desejo E ela tá querendo me enlouquecer Quebrando desse jeito Jogando tudo no chão Descendo no chão Pra me encher de desejo